Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Volvo EX30 e comentar quais SUVs médios ele ameaça pelo preço de R$ 219.950. Lembrando, ele é um modelo menor, ele é um modelo compacto, porém é 100% elétrico, então ele vai disputar preços com SUVs, na verdade, superiores, maiores, os SUVs médios, beleza? Mas enfim, vamos lá, antes de qualquer coisa eu peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí trazendo vídeos todos os dias assim, então conto muito com a ajuda de vocês que querem ficar antenado em relação às melhores notícias em relação ao mundo dos automóveis, tá? Vamos lá, estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! Você, aí, trocaria o modelo maior a combustão por um menor elétrico de marca Premium? Quero saber a sua opinião, vamos lá! A chegada do Volvo EX30 pode colocar uma dúvida na cabeça de muita gente. Com sua versão de entrada, que é a chamada Car, com o por R$ 219.950, o SUV elétrico vai ao encontro de um público mais exigente, que normalmente optaria, na verdade, por um SUV médio, de versão intermediária, ou mesmo topo de linha, pelas tecnologias entregues no pacote de equipamentos. Neste preço, quais os SUVs médios que podem ver uma parcela, mesmo que pequena, indo para a concessionária da Volvo? Temos aí Jeep Compass, Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross, Kawa Sherry Tigo 8 Pro Plugin, tá? E aí, o Raval H6 HEV, estão aí nesta faixa de preço que a Volvo quer roubar os clientes e ganhar mais mercado, mesmo sendo um SUV menor, porém mais moderno, já com uma boa lista de equipamentos, mas vale lembrar que um elétrico exige algumas mudanças, como um carregador em casa, por exemplo, né? Não é como um híbrido, o híbrido até mesmo na tomada 220V, você consegue ali dar uma carregada, tem um motor a combustão se não carregar 100%, e elétrico não, né? Mas enfim, o primeiro da lista aqui que eu vou colocar é o Jeep Compass T270 Limited, ele custa 215.890, ele é o SUV médio mais vendido, o Jeep Compass é o primeiro a ser lembrado nesta comparação, né? Com motor 1.3 turbo de até 185 cavalos, o Compass Limited já tem um bom pacote de equipamentos, mas diferente do Volvo, tá? Não tem o piloto automático adaptativo e o assistência de condução com itens de série, e aí você tem que pagar 10.300 reais, se quiser ser opcional, então a gente tá falando do Jeep Compass, nem é na versão diesel, tá? A gente tá falando da versão 1.3 turbo, imagine se fosse o diesel, né? Cara, vale muito a pena esse Volvo, tá? Outro é o Taos Highline, que tá numa promoção, fiz um vídeo hoje em relação a ele, mas o preço de tabela dele é de 212.480, e ele já tem um pacote de assistência de condução, diferente do Compass, tá? Nessa versão, nesses valores, né? Mas é um dos que o comprador pode ir pra Volvo em busca de maior refinamento de acabamento, por exemplo, né? Que Taos fica devendo. Seu motor 1.4 turbo de 150 cavalos, também pode jogar contra, né? Quando comparamos, né? Os 276 cavalos do Volvo X30, cara, é muita potência. Mas enfim. Outro aqui, e aí a gente já vai pra eletrificação também, é o Corolla Cross XRX híbrido, e ele custa 210.990, e aí já estamos na eletrificação, né? E o Corolla Cross, né, paga, pega, né, um cliente já interessado na tecnologia e na eficiência do conjunto híbrido. Se ele estiver interessado em algo a mais, o Volvo X30 pode se tornar uma opção. Mas será que pensa, né, em um ponto aí de... pesa, né, um ponto de recarga? Agora que o Corolla Cross não necessita, né? Então, você compra, tem a eletrificação, mas você não vai se preocupar com nada em relação à parte elétrica, porque não precisa carregar. E o último dessa lista é o Raval H6 HEV, que custa aí 214 mil reais. A GWM chegou ao Brasil com uma estratégia aí de preços agressivo, mas pode ver um cliente aí do Raval H6 olhando para um Volvo X30 totalmente elétrico, né? Com um pacote de tecnologias semelhantes, o Raval H6 leva uma vantagem no porte, como todos os SUVs listados aqui, tá? Por um conjunto híbrido que não precisa de carregador com um motor turbo. É um... é, pra mim, dá pra perceber que o melhor custo-benefício é seu Raval H6, mas mesmo assim, ele ainda perde se você não for olhar espaço. Obviamente, espaço... todos aqui espancam o Volvo, né? Mas se você não for olhar espaço, cara, é muito interessante o preço que ele veio aqui pro nosso mercado, tá? Talvez seja só preço de... pré-venda, né? Mas, mesmo assim, tá bem interessante, beleza? Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até... até mais!